Olá, gente! Seja muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje o vídeo é bem detalhado a respeito dos benefícios que a vitamina D faz para a nossa saúde e para o nosso organismo. Te convido a assistir passo a passo esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, relacionado aí à vitamina D, os benefícios que ela traz para a nossa saúde e principalmente para a gente que sofre com essas doenças crônicas e autoimune. Então vamos assistir o vídeo, os benefícios da vitamina D. Bora lá para o vídeo! A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel essencial para o corpo humano e a sua ausência pode acabar proporcionando uma série de complicações. Ela controla 270 genes, inclusive células dos sistemas cardiovascular. A principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição solar, porque os raios ultravioleta do tipo B, UVB, são capazes de ativar essa síntese dessa substância. Alguns alimentos também, como peixes gordos, são fontes de vitamina D, mas é o sol o responsável por 80% e até 90% da vitamina que o corpo recebe. Ela também pode ser produzida em laboratório e ser administrada na forma de suplimento, quando há uma deficiência e a prevenção e tratamento de uma série de doenças. Com o aumento dos casos, no caso do coronavírus, no Brasil e no mundo, a vitamina D tem sido um assunto muito discutido entre as pessoas. Há uns estudos que acabam revelando que o potencial da vitamina D para o sistema imunológico e proteção contra as doenças respiratórias está sendo muito importante. No entanto, o Ministério da Saúde afirma que não há comprovação dos efeitos da vitamina D na prevenção do vírus. Essa substância ainda age na secreção hormonal e em diversas doenças crônicas, não transmitível, óbvio, entre elas a síndrome metabólica, que tem como um dos componentes a diabetes do tipo 2. A vitamina D foi denominada desta forma em 1922, porque naquela época acreditava-se que ela só poderia ser obtida por intermédio da alimentação. Ela foi batizada de vitamina D por ter sido a quarta substância descoberta depois da vitamina A, B e C. A partir daí, na década de 70, os pesquisadores descobriram que a vitamina D poderia ser sintetizada pelo organismo, ou seja, na realidade, ela é um hormônio e não uma vitamina. Mas quanta vitamina D a gente precisa? Segundo esses diversos estudos realizados aí, entre eles, a orientação para pessoas com mais de 50 quilos é consumir entre 5 mil a 10 mil unidades da vitamina D ao dia. O mesmo vale para gestantes e lactantes, ou seja, as mulheres que amamentam. No caso das crianças, a orientação ingeriria até 1.000 unidades de vitamina D para cada 5 quilos de peso. Então, uma criança que pese 30 quilos, por exemplo, ela pode ingerir até 6.000 unidades de vitamina D. Como obter a vitamina D? Apesar de ela estar presente nos alimentos de origem animal, essas comidas não possuem a quantidade dessa vitamina D que o organismo necessita. Por isso, para evitar a carência dela, é importante tomar aí de 15 a 20 minutos de sol ao dia. Braços e pernas devem estar expostos, porque a quantidade de vitamina D que será absorvida é proporcional à quantidade de pele que está exposta. Então, ao você se expor ao sol e poder obter a vitamina D, é importante não passar o filtro solar, para que tenha uma ideia aí que o protetor fator de 8, ele acaba inibindo a retenção de vitamina D em até 95%, o que é um fator maior do que isso, praticamente zera a produção da vitamina D. Então, para evitar o câncer de pele, após os 15 a 20 minutos recomendados para obter essa vitamina, passe o protetor solar, tá bom? As janelas também atrapalham essa absorção da vitamina D, porque os raios ultravioleta do tipo B, UVB, são capazes de ativar a síntese dessa vitamina, ele acaba não conseguindo atravessar aí os vidros. A exposição ao sol da maneira recomendada vai proporcionar aí as 10 mil unidades de vitamina D. Com a exposição solar já irá proporcionar boas quantidades dela, que é muito importante, que a necessidade é que você precisa. Tem também que ser analisada por um profissional de saúde, a fim de saber se apenas o sol é o suficiente, ou se você precisa aí de uma alimentação rica em vitamina D, ou de uma substância, ou de uma suplementação. Fonte de vitamina D são a de origem animal, porque essas fontes vegetais não conseguem sintetizar a vitamina da maneira como os alimentos provenientes dos animais. Até mesmo o alimento com maiores quantidades dela, como o salmão, conta somente com 6,85% da necessidade diária dessa vitamina, em uma porção de 100 gramas. Por isso, tomar sol é fundamental para evitar a carência da vitamina D. Além disso, os alimentos são bastante ricos em gorduras saturadas. Então, quando você ingere em grande quantidade este lipídio, sofre um processo de oxidação e há um risco do aparecimento de placas que podem inflamar as artérias sanguíneas, levando à doença vascular, que pode comprometer o coração, os rins e o cérebro a longo prazo. Deficiência de vitamina D pode causar uma série de problemas de saúde. A falta dela aumenta o risco dos problemas cardíacos, do câncer, osteoporose, gripes resfriados e doenças autoimune, como a esclerose múltipla e diabetes tipo 1. Em mulheres grávidas, essa deficiência também aumenta o risco de aborto e favorece a pré-eclampsia e leva as chances das crianças se tornarem crianças autistas. Tá bom, gente? Infelizmente, cerca de 80% das pessoas que vivem em um ambiente urbano são carentes em relação à vitamina D. Isso porque elas passam grandes períodos de tempo em locais fechados e sem exposição ao sol. Porém, a deficiência pode ser revertida. É possível fazer correção do quadro por meio de suplementação, lembrando que ela só vale por orientação médica, tá, gente? E também tomando sol sem proteção solar nos braços e pernas durante 15 e 20 minutos todos os dias. Os sinais de deficiência da vitamina D é necessário para a manutenção do tecido ósseo. Ela também influencia consideravelmente no sistema imunológico, gente, sendo interessante para o tratamento de doenças autoimune, como a artrite hematóide, a esclerose múltipla e também no processo de diferenciação celular. E a falta de nutriente, gente, favorece 17 tipos de câncer, tá? Então, é importante estar aí tendo a vitamina D no nosso corpo, tá? Baixos níveis da vitamina já foram associadas a doenças cardiovasculares e neurológicas. Alguns psiquiatras fizeram várias pesquisas e encontraram ligações entre baixos níveis de vitamina D e a depressão, tá? Então, as pesquisas viram que a falta de vitamina D também acaba ocorrendo a depressão, tá bom, gente? Acaba tendo problema nos ossos porque é necessário para a absorvição do cálcio pelos ossos. As pessoas com a falta de deficiência e da vitamina D chegam a aproveitar 30% menos do cálcio proveniente na dieta. Então, o cálcio é muito responsável por fortalecer os ossos e os dentes. E essa deficiência pode causar o raquetismo na infância e a osteoporose na vida adulta. Um exemplo disso é a importância da combinação dessas duas substâncias. Ela vai ser sempre recomendada a suplementação do cálcio e também é recomendado que seja feita juntamente com a vitamina D. Tanto o cálcio quanto a vitamina D para poder atuar na absorvição do mineral, tá bom? Também doenças do coração, a falta da vitamina D. Então, a vitamina D, gente, ela participa no controle das contrações dos músculos cardíacos. Então, que são necessários para bombear o sangue para o corpo, né? Então, além disso, vai permitir o relaxamento dos vasos sanguíneos e influencia na produção do principal hormônio regulador da pressão arterial, a renina, tá? Então, é muito importante porque a falta de vitamina D pode levar ao cúmulo de cálcio na artéria e favorece o risco aí de formação de placas, como eu já havia dito, e todas essas questões, a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, derrama e infarto são maiores nas pessoas com falta e deficiência da vitamina D. Riscos na gravidez, tá? A vitamina D é muito importante para a gestante, gente. Então, no primeiro trimestre, a falta dela pode levar ao aborto. Em casos de abortos múltiplos no início da gravidez, pode ser que o sistema imunológico da mãe esteja rejeitando a implantação do embrião. Então, com a vitamina D, ela age no sistema imunológico e ela pode corrigir também esses problemas, tá bom? Além disso, para finalizar aqui, gente, outra coisa importante, também no diabetes, tá, gente? O fato da vitamina D influenciar a produção de renina também é interessante para prevenir o diabetes, pois a falta dessa substância vai favorecer a doença, tá? Além disso, a produção de insulina pelo pâncreas requer a participação da vitamina D. A força muscular prejudicada, a vitamina D contribui para a força muscular, portanto, a sua ausência aí leva à perda dessa força e aumenta os riscos de quedas e fraturas, tá? Então, viu como que é importante, né? Já falei em relação às doenças autoimune, que ela também é muito importante, ela é utilizada no tratamento dessas doenças autoimune, que ela ocorre aí no sistema imunológico e acaba destruindo os tecidos saudáveis do corpo, né? Estou falando em relação às doenças autoimune. Então, a vitamina D, ela é um imunorregulador que vai inibir esse tipo de resposta imunológica e provocar reação contra o próprio organismo. E o tratamento das doenças autoimune com vitamina D é algo recente, mas é visto aí pelos especialistas como um grande avanço aí na medicina. E algumas das doenças autoimune que podem ser tratadas com altas doses de vitamina D são aí a esclerose múltipla, a artrite hematóide e problemas oftalmológicos que podem comprometer seriamente a visão da pessoa e para quais o tratamento costumava ser muito difícil. Então, você viu que bacana? Qual o benefício que a vitamina D aí favorece para muitas pessoas, para muitas pessoas aí, tá? Também tem o câncer, que a falta de vitamina D, ela favorece 17 tipos de câncer, como o de mama, próstata e a melanoma. Isso pode ocorrer porque essa substância, ela participa do processo de diferenciação celular, que é o que mantém as células cardíacas da pele e assim por diante. Dessa maneira, ela vai evitar que as células se tornem cancerosas, né? Além disso, essa vitamina promove a autodestruição dessas células horríveis do câncer. Também ajuda aí no desenvolvimento do cérebro das crianças, das pessoas autistas, tá? Caso a pessoa tenha essa condição, continua interessante que ela obtenha a vitamina D, que muitas vezes vai ocorrer facilmente por meio de exposição do sol, fonte da vitamina, porque a pessoa passa muito tempo em ambientes fechados, então não vai adiantar, tá? Ajuda no tratamento de gripes e resfriados. As crianças com deficiência de vitamina D têm mais chance de desenvolver infecções respiratórias. Os adultos com menor quantidade dela contraem mais resfriados e problemas no trato respiratório, tá bom? E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito a um vídeo detalhado sobre vitamina D, deixe aqui nos comentários. Você faz uso? Também comente, compartilhe com a gente. E até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Olá, gente! E aí, o que vocês acharam aí do vídeo relacionado aí aos benefícios da vitamina D? Aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo sobre os benefícios da vitamina D, mas esse eu resolvi dar mais uma detalhada, deixar bem mais caprichadinho, tirar todas as dúvidas, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos. Provavelmente vocês que caíram de paraquedas aqui no canal, sabem que aqui é um canal que aborda doenças crônicas e autoimune, tá? Seja muito bem-vindo aqui pra você tirar todas as suas dúvidas em relação a elas, tá? Gente, os benefícios da vitamina D são aí, eu deixei até uma colinha aqui, ele regula a presença de cálcio e ferro no sangue, ele controla a pressão arterial e as suas funções cardíacas também, ele favorece a força muscular, ele previne a calvície, doenças autoimune, olha que bacana, regula a secreção de ursulina e auxilia aí nos fortalecimentos dos ossos, olha que bacana. Então, gente, é muito importante a vitamina D no nosso organismo, né? Lembrando aqui que os vídeos do Artrite é de segunda a sexta-feira, às oito da noite, tem a live aos domingos, às oito da noite, onde a gente aborda algum tema relacionado aí e a gente interage ao vivo, tá bom? Eu quero mandar um beijo pra Juliana de Jesus e Silva, que ela comentou a respeito da vitamina D, se a autodose da vitamina D realmente funciona e a queria saber se com o tempo usando a vitamina D, talvez futuramente ela pode substituir os remédios, principalmente o prednisona e usar somente a vitamina D. Bom, Juliana, isso vai depender do seu organismo, de você falar com o seu médico em relação ao tratamento e se você se adaptar super bem, sim, pode acontecer sim, tá, Ju? Beijo, lembra que você tem que falar isso com o seu médico, tá? Um beijo pra Roselita Santos, que ela perguntou se somos do grupo de risco. Sim, Roselita, somos do grupo de risco, meu amor, tá? Beijo pra você, Roselita Santos. Deixa eu ver mais gente aqui. Cleide Bonelli, boa noite, Cleide, tá tudo bem com você? A Helena Barbosa, boa noite, Helena. Bianca Barros, boa noite, Bianca. Como que tá a sua filha? Ela tem febre reumática, se eu não me engano, né? Tá tudo bem com ela. A minha querida Ziza, Ziza, beijo pra você, Ziza. Tá tudo bem contigo? Como que você tá? A Andréia Ferreira. Deixa eu ver. Um abraço pro Dólares Suzin. Tudo bem? Como que tá aí? Em relação à sua epicontilite, já está controlada. A Patrícia Coutinho, também. Abraço, abraço pro Enzo Portela, que ele aí tava em dúvida em relação à artrite temporal, não é isso? Enzo, melhorou? Como que você tá, meu amigo? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando sempre que as redes sociais do artrite tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, onde você pode ir lá interagir com o Euzinha. Se você tem conta no Instagram, você pode também acessar o Instagram e ir lá bater papo comigo, tá? Perguntar, tirar alguma dúvida, tá, gente? Fique à vontade não só no Instagram, mas também... Tô mexendo aqui, desculpa, tá, gente? Mas também é... Você pode ver as redes sociais que você quer aqui do artrite. Também tem o nosso grupo do WhatsApp que você pode participar. O Twitter, grupo, página no Facebook. E se inscreva se não é inscrito. Curte, comente, tá, gente? Fique à vontade aí pra interagir com o canal, tá? Deixa eu ver aqui. Eu separei algumas perguntinhas, gente, relacionadas ao tema do vídeo, tá? Aí, se você tiver algumas, você deixa aqui no comentário, tá? Não esqueça de compartilhar com a gente se você faz uso de vitamina D por cápsula, como que tá sendo, como que tá reagindo, tá? Qual a importância da vitamina D para o nosso corpo e para o nosso organismo? Os benefícios são, como eu já falei, a regularização de absorção do cálcio e fósforo pelo organismo, mantém o cérebro funcionando, fortifica os ossos, dentes e músculo. E pra nós, mulheres, ele é fundamental na prevenção da osteoporose também, viu, gente? Quais os sintomas da falta de vitamina D no corpo? Ficar doente ou contrair infecções com frequência, fadiga e cansaço, dor nos ossos, nas costas, depressão, dificuldade de cicatrização, perda óssea, perda de cabelo, entre outros aí também, tá? Mas esse é um dos principais, fique atento, fique alerta. Quanto tempo a vitamina D fica no corpo? Portanto, se você não se expõe ao sol todos os dias por pelo menos 20 minutos, com 60% do seu corpo exposto, provavelmente sua vitamina D está baixa. Então, todo dia aí, pegando solzinho. Qual a quantidade de vitamina D que a gente deve ingerir por dia? Para os adultos e idosos, varia de 600 a 800 UL, unidade internacional que chama, tá? Por dia. Mas nessas situações, as doses bem maiores são administradas na rotina, tá? Então, a gente pode classificar com uma alta quantidade de vitamina D, que é acima de 4 mil, tá? Ou ela passa aí de 100 mil também, tá, gente? Então, é isso pessoal, não ligue para o barulho, tá? Gente, muito obrigada por vocês estarem sempre fazendo parte do artrite. Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação ao vídeo. Curte bastante o vídeo, ajuda muito o canal, tá? É muito importante, gente, o like. Muito, muito importante o like, os comentários também. Visualizar todo o vídeo é muito importante. E eu agradeço de coração, isso ajuda muito, tá? Muito obrigada pelo carinho, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu volto no domingo com a live. Vão lá participar todos os domingos às 8 da noite. Fique à vontade para interagir, curtir e tirar todas as suas dúvidas, tá? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida em relação a algum vídeo, deixe aqui também nos comentários. E a gente se vê domingo na próxima live. Beijo, fique com Deus. E até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.